Saca só, ganhar moral com as mina é tipo ganhar moral em qualquer outra parada. Tem três coisas que estão em jogo aqui, a sua atitude, o seu conhecimento e a sua experiência. Se você já manja como chegar junto nas mina, tem a atitude certa e já viveu muita coisa nessa vibe, aí a confiança vem no flow, sem forçar. Mas mano, mesmo que você consiga aprender os macetes, ter a pegada certa numa boa, muito cara ainda se atrapalha na hora de botar em prática, saca? A real é que, mesmo com todo o esquema na cabeça e a atitude na pista, dar o primeiro passo pra chegar naquela gata ainda é sinistro, né? Mas pra quem tá na pista e quer fazer essa parada de chegar nas mina, ficar mais suave, e até passar a curtir um pouco, dar uma risada, isso aqui é pra você, meu irmão. Eu vou te passar uns exercícios e dicas pra você focar e ganhar mais vivência com as mina, rápido, rápido, daquele jeito, só pra aumentar a moral e a confiança. Brother, saca só como é que é pra chegar junto de umas mina com confiança. Você tem que começar de mansinho, que o impacto é grande, assim mesmo. Um erro cabuloso que muito mané dá é sair na pista achando que só vai trocar ideia com as mina mais top, aquelas que dão um nó na mente só de olhar. Aí, quando tromba com aquela mina, gata demais, fica todo nervoso. A mente enche de dúvidas e desculpas e ele nunca dá aquele passo pra chegar junto dela. Mas saca só, a confiança que você precisa pra chegar naquela mina dos sonhos, dá pra construir aos poucos, de boa. Ó, você começa assim, jogando papo com qualquer pessoa, em situações tranquilas, sem aquela pressão toda. Pode ser maluco, pode ser mina que não te atrai, garçonete, atendente, qualquer um. É só ir pegando o jeito de quebrar o gelo e ser sociável. Conforme você vai fortalecendo esse músculo social, você vai ver que a confiança vai crescendo e fica moleza chegar em alguém e trocar ideia. Com esse gás, chegar naquela mina na balada não vai ser mais aquele bicho de sete cabeças, né? Na real, depois de bater papo com a geral, fica até esquisito não ir lá e trocar uma ideia com ela. Agora, mano, se liga nessa. Pra pegar confiança com as mina, é degrau por degrau, sacou? A parada de chegar numa mina e mandar um papo que vai além daquele oi inicial, assusta muito o cara. Mas dá pra ganhar moral na conversa com prática e indo devagarinho. Se só de pensar em chegar nas mina você já fica com o coração na mão, relaxa. Começa quebrando gelo, de boa. Ó, você vai lá no bar, dá aquelas saudações, brinda com a galera que passa, faz aquela social, você conhecendo as pessoas ou não. Depois que você tiver de boa nesse esquema, começa a trocar ideia. Solta umas brincadeiras, umas tiradinhas leves e engraçadas, sacou? Com o tempo, vai ficando fácil trocar ideia com qualquer pessoa por uns minutinhos. E quando você chegar nesse ponto, parte pro próximo nível. Vai aprofundando a conversa, entendeu? Tipo, você sabe, você quer conhecer aquela gata mais a fundo, criar aquele clima mais quente. Aonde quer que você esteja, o bagulho é sempre evoluir, meu irmão. Cada interação tem que ser um passo além do anterior. Você vai treinando assim. E se você seguir nesse ritmo, logo, logo você vai estar trocando uma ideia com as mina, de boa, na moral, sem estresse. Saca só essa tática aqui. É a abordagem metralhadora. A técnica é simples. Quanto mais você conversa com as mina, mais confiante você fica. Então, é botar em jogo e bater papo com todas as mulheres que você cruzar no seu dia a dia. Não fique encanado com a qualidade da conversa. Nem tenta criar uma atração instantânea ou impressionar ninguém. Na real, nem precisa pensar muito. É só chegar e mandar ver na conversa. Ó, pra você não ficar queimando o neurônio, você pode até limitar essa chegada, essa abordagem, a uma frase. E começar com aquele, Oi, meu nome é fulano, como é que tá o seu dia? Eu sei. No começo, pode ser difícil pra caralho. Mas quanto mais você treinar, mais tranquilo vai ficar. Logo, logo, chegar nas minas vai ser moleza e você vai até se perguntar por que você tava tão nervoso pra fazer isso antes. E olha só, se quiser variar o cenário, dá pra você ir num lugar diferente do seu costume. Tipo assim, se você não curte muito bar, vai num shopping, fica lá no pé da escada rolante, mandando ver num convite pra café pra aquela mulherada que passa. Isso aí vai tirar toda a tensão. E quem sabe você não acaba marcando os encontros ali mesmo, né? Beleza, saca só essa. Escolher o lugar certo é chave pro seu sucesso na missão de chegar nas minas. Olha só, se você tá indo pra um lugar que você não curte, a parada fica osso. Você vai precisar de uma energia extra, de uns whisky a mais, só pra criar coragem, pra ser mais sociável. Então, a dica é você escolher um ambiente que você curte de verdade. Isso vai te deixar mais relaxado, confortável, facilitando demais na hora de chegar nas minas. Se liga só, eu vou te passar umas dicas pra você relaxar e chegar de boa nas minas. Saca só. Primeiro, você precisa se ligar que tá tudo bem sentir um pouco de medo, um pouco de estresse. Mas não deixa isso te impedir, beleza? Antes de chegar na mina, mentaliza umas paradas positivas. Tipo, resultado não importa. As minas, curte trocar ideia comigo. Eu sou um cara estiloso pra caralho. Seja lá o que for que te motiva, foca nisso pra dar aquele gás. Agora, uma parada mais hardcore ainda. Quando você sair, que tal passar a chave do carro pro seu brother e fala pra ele só devolver pra você depois que você chegar em 10 mulheres? Com certeza vai funcionar. Ou você faz um acordo com ele. Se você não chegar na mina que ele apontar, você precisa pagar uma grana com ele. Isso vai te dar aquele empurrãozinho que falta com certeza. Eu sei que parecem umas brincadeirinhas sem sentido. Mas você tem que entender que quando você tá buscando economizar a grana ou recuperar a sua chave, você tira todo o foco de fazer aquela conversa onde você precisa ser criativo, que você precisa mandar bem com a mina e você fica relaxado com o foco em outro lugar. E com certeza é um hack que vai funcionar bem pro seu. E outra, não fica só na sua, né? Arranja uns amigos que estão na mesma vibe que você, que vão te apoiar nessa missão. Tanto faz se for um brother, membro da família ou até um coach. O importante é ter alguém que te incentiva a sair da zona de conforto e se jogar nessa parada. Então é isso, irmão. Respira fundo, foca nas paradas positivas e conta com a galera pra te dar aquele suporte. Com essa vibe, logo, logo você tá trocando ideia com as mina numa boa e sem estresse. Tchau.